E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando e nesse vídeo você vai acompanhar o unboxing do celular Samsung Galaxy A14 e as principais características e especificações técnicas do aparelho. Então eu comprei aqui pela internet como eu sempre faço e sempre falo para vocês que eu comemoro cada dispositivo, cada celular, cada dispositivo tech que chega aqui no canal porque aí temos a possibilidade de testar e trazer muitos vídeos para vocês nesse canal e nos nossos outros canais aqui no YouTube também. Então eu comprei pela internet porque acaba compensando o valor, chegou aqui em casa tranquilamente, está aqui lacradinho certinho, sempre confira se ele está lacrado aqui assim, tem esses lacros aqui da fabricante e aí você vai tirar da caixa e vamos começar nesse momento. Já tirei aqui e vou tirar o celular e mostrar o que vem na caixa. Como muitos aparelhos ele vem com essa proteção aqui que já traz informações sobre o dispositivo. Então ele tem uma câmera absurda de 50 megapixels por segundo, selfie com modo retrato, tela absurda de 6.6, bateria inteligente que dura até dois dias, armazenamento de 128 gigas, 4 gigas de memória, RAM, Proz, Dual Chip e espaço para cartão de memória. Vamos conferir daqui a pouco a gavetinha dele para verificar se realmente ele tem essa possibilidade aqui. Então você pode já tirar, vamos tirar o dispositivo, ver se ele já tem bateria para iniciar. Então vamos iniciar aqui também, verificar aqui se ele tem bateria. Temos aqui também na caixa o manual, manualzinho aqui mostrando o modelo, é sempre bom que você faça uma leitura do manual. Temos aqui um carregadorzinho, aqui com a ponta dupla, como acontece em muitos modelos. Aqui conector USB, pino ejetor, aqui nessa parte de baixo, aqui nada. Poderia colocar um fonezinho de ouvido aqui, já ficava legal. Aqui está o carregador. E aqui desse outro lado também, não tenho nada aqui nessa parte. O conector dele é USB em uma ponta, digo isso, antigamente era normal ser assim. Hoje em dia tem modelos que são conector tipo C nas duas pontas, então é sempre bom enfatizar. Então USB e conector tipo C na outra ponta aqui. É isso que vem na caixa, são esses os itens que você vai ter aí na hora de tirar da caixa. Então o dispositivo tirou da caixa, vem a primeira tela aqui de bem-vindo e vamos conhecer um pouco dele. Aqui do lado esquerdo, daqui a pouco eu vou abrir, é a gavetinha onde você coloca chip e cartão de memória. Na parte de baixo, conector P2 para fone de ouvidos. Captura aqui de microfone. Conector tipo C, conecta dos dois lados. Saída do alto-falante. Na parte de cima, outro microfone aqui, parte de captura. Do lado direito, temos aqui botão volume menos, botão volume mais. E por essa saliência que acredita até que seja o desbloqueio de tela aqui por biometria, ele talvez seja aqui. Biometria seja nesse botão aqui e nós vamos confirmar. Temos aqui a câmera frontal, bem aqui no meio, no notch em gota. Na parte traseira você tem aqui uma, duas, três câmeras. As câmeras e os sensores dispostos dessa forma. Bem legal, bem interessante, de prático a construção dele aqui. Aqui o fresh e a construção lateral também, aqui de prático. Mas interessante o design do modelo aqui também. Já peguei aqui o pina ejetor e vamos ver como que é esse slot. Vou colocar aqui para baixo. Vamos abrir o slot e verificar como ele é aqui, quais são as possibilidades que você tem. Maravilha, um slot completo. Você tem aqui a oportunidade de colocar chip 1, chip 2 e um cartão de memória. Isso é sempre bom, é sempre bem-vindo. Tem modelos aí que eles não têm. Essa possibilidade acaba sendo um ponto negativo aí. Então, beleza. Chegou aqui nessa tela. Vamos aqui avançar para as configurações. Então, bem-vindo. Português Brasil, aqui você escolhe o idioma. Já vou deixar Português Brasil e clicar em iniciar. Insira o chip para conectar a rede móvel. Não quero nesse momento. Vou concordar aqui com os termos de utilização do software. Clico em concordo. E vamos seguir as configurações. Eu vou falando um pouco do aparelho. Esse modelo aqui, ele tem rádio FM. Você tem a possibilidade aí de conectar no rádio FM. O micro SD, o cartão de memória que você pode colocar, é até 1 TB que você tem a possibilidade de colocar no seu dispositivo. O Android é o 13, ele tem um processador octa-core de 2.4 GHz, tem 4 GB de RAM, tecnologia GSM de conexão com a internet, tecnologia 4G, 128 GB de armazenamento, ele tem aí. E também você tem as possibilidades aqui de você deixar chip 1 e chip 2, que são os nano SIM. A bateria dele é de 5.000 mAh, tem a câmera frontal aqui de 13 megapixels, essa camerazinha aqui de 13 megapixels. E nas câmeras de traseiras, aqui você tem um sensor principal de 50 megapixels e mais dois sensores de 2 megapixels e 2 megapixels. Geralmente, esses outros sensores, eles auxiliam no modo de você tirar fotos mais próximas, no modo de desfoque, entre outras questões aí também. Então você tem esse dispositivo, daqui a pouco eu já passo qual é o modelo desse processador aqui também. E nessa tela que você vai fazer, ó, definir usando outro dispositivo, vou pular, vamos aqui escolher rede Wi-Fi, verificar se eu consigo pular. Em muitos modelos aqui você não consegue pular, ó, não consigo, então tem que colocar aqui a senha da rede Wi-Fi. Já conectei na rede Wi-Fi, vamos seguir aqui com a configuração. O processador dele é um MediaTek Helio G80, ele é octa-core com dois processadores. E você tem aí a GPU, a placa gráfica dele, a ARM Mali G52. Então você tem aqui essas possibilidades, é um processador aí que vai rodar jogos de uma forma, no gráfico, um pouco mais aí baixo, ou até no médio, dependendo do modelo. Um armazenamento bom, 128 GB, dá para você instalar muitos aplicativos, guardar bastante foto, vídeo, documentos, músicas. É um bom espaço de armazenamento. E se você tem o costume de usar cartão de memória, geralmente as pessoas que têm cartões aí com um espaço de armazenamento bastante grande, você consegue usar nesse celular também. Então vamos aqui seguir para as configurações, para verificar aqui a tela inicial dele, abrir as câmeras, conferir se o Android veio nessa versão 13 mesmo, entre outras características. Na próxima tela você vai escolher se quer copiar dados ou não copiar. Aqui você tem a opção de transferir apps, fotos e contatos, então não copiar. E vamos seguir aqui para as outras opções de configuração. Então ele vai aparecendo aqui, verificando informações, ele vai aparecendo outras telas para que você vá escolhendo e configurando. Nessa próxima tela, se você quer fazer já login com a sua conta da Google, é opcional, você pode até fazer depois. Vou clicar aqui, pular, vou pular assim mesmo. Lembrando que se você não coloca uma conta da Google, você não consegue utilizar os serviços da Google. PreStore para instalar aplicativos, sincronizar dados de navegador, usar conta de Gmail, entre outras coisas. Então vou aceitar aqui os termos de utilização. Pode proteger o seu telefone nesse momento com esses tipos de senha. Legal, aqui já descobrimos que ele tem reconhecimento facial, tem impressão digital, tem pin, senha e padrão. Não vou colocar, vou clicar em pular, ignorar de qualquer maneira, então ignorando nesse primeiro momento. E aqui você vai seguindo para as próximas telas. Então por favor aguarde, vamos aqui seguir essas opções que ele vai deixando você configurar. Na próxima tela você escolhe se você quer ter esses aplicativos, ó, Samsung Tutor, Smart Tutor, Samsung, entre outros aqui. É só você escolher, você clica em próximo, ele vai seguir com as opções marcadas para que ele instale. Localize seu telefone perdido, entre outros recursos, se você quer aqui utilizar uma conta Samsung. Eu não quero nesse momento, vou simplesmente pular. Temos aqui, ó, ignorar tudo isso, todos os recursos da Samsung que você pode usar. Nesse momento eu não quero utilizar, então eu só vou pular para chegar na tela aqui inicial do celular. Então eu clico para cima, vou em concordo, escolher a exibição da tela, no tema claro ou no tema escuro. Vou clicar em próximo, está tudo pronto, concluir. E é essa primeira tela que você vai ver depois que você vai aqui para esses passos de configuração inicial. Então ele vai ter aqui, obtenha seus aplicativos favoritos. Temos aqui, ó, agora não. Então vou clicar aqui, sair da configuração do dispositivo. E vou deixar ele aqui seguir para a opção aqui de entrada da tela. Ele vai trazer já um papel de parede aqui, nativo, e está carregando as informações da tela inicial. Traz aqui um widget, aqui, esse widget de tempo. Temos aqui o widget de pesquisa da Google. Aplicativos, pastas de aplicativos. Vou clicar para cima, ele já aparece a gaveta de apps, ó. Com os aplicativos que já vem nativo, Spotify, Facebook, Netflix. Então traz aplicativos nativos, apps da Samsung. Cliquei aqui em Samsung, ó, Galaxy Shopping, SmartThings, gravador de voz, meus arquivos, internet, Samsung Health, Galaxy Wearable, rádio. Temos aqui os aplicativos da Samsung e os aplicativos da Google, todos eles aqui já em pastas. Se eu sair dessa tela, posso vir aqui em configurações e verificar aqui como está o armazenamento dele. Como que ele está de armazenamento. Nessa parte aqui, ó, de assistente de aparelho, eu posso ver já o armazenamento que ele veio nativo. Então tem 128 GB, 103.1 está livre. O restante já foi consumido pelos apps nativos que ele traz aí. E também pelo armazenamento interno aí na questão do sistema Android. Vou verificar qual é a versão do Android que ele já traz aqui de forma nativa. Vamos verificar aqui no sobre o telefone. A versão aqui, o OneWise 5.1. Versão do Android 13. Super bem atualizado está essa versão aqui do celular. Beleza? Vou clicar para trás aqui também. Vamos em câmera para finalizar aqui a verificação. Pegar um item aqui, ó, o próprio carregador mesmo. Temos ele ali. Está aqui, lógico, aqui uma câmera filmando outra câmera. A opção aqui não fica tão boa a qualidade aqui para mostrar para vocês. Mas está aqui foto. Está aqui a opção de vídeo. Ele já muda o ângulo aqui de filmagem também, ó, nessa parte aqui. Então temos fotos. Temos aqui vídeos. E temos aqui também a opção da câmera frontal, ó. Colocando em câmera frontal. Tem ali o item. Bastante bacana. Está aqui em vídeo. Vou colocar em foto. Muda um pouco também o ângulo aqui de captura. Então é um excelente celular aí para você cogitar também, comprar e você adquirir. Um celular que tem muitos recursos bem legais aqui da Samsung. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima! Tchau, 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 tchau.